E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days to Die. E hoje na nossa caminhada da sobrevivência nós vamos aprender a coisa mais importante que tem, praticamente a mais importante, que é fazer a munição. É onde você vai conseguir aprender a fazer a munição para poder se defender dos zumbis. Bom gente, primeiro nós precisamos liberar a munição para a gente poder fazer a munição. É claro né, vamos fazer parte por parte. Se vocês olharem aqui o Shell, que é a primeira que eu quero liberar, se vocês olharem aqui o martelo, ele está escuro. Não liberou. Então vamos tentar liberar. Lembrando que a gente tem três pontos só né. Ok, vamos aqui em Ciência. Aqui em Raiz Ciência gente. Ó, em Ciência, você vai digitar Ciência aqui ó né. Ciência, vai aparecer Raiz Ciência e Graphic Ciência. Graphic Ciência aqui, que vai deixar a gente, é... os veículos tá gente, do mod. Mas aqui a Raiz Ciência, se você botar aqui ó, ela diz que você pode grafitar a Chemester Station, certo? Que a gente vai precisar da Chemester, para fazer a pôr, né. Standard Munição, que seria alguns tipos de munição mais simples. Eu acho que dentro aqui está a da Shotega né. Álcool, Pip-Bombes, Minis, Pote Minis, Gasolina de Óleo. Mas olha aqui os requisitos ó. Ai, desculpa. Aqui ó, ó. Complete a classe Quest. Qual a classe? Nós temos que ter uma classe para fazer isso aqui gente. Que seria a classe do Cientista. Se você olhar aqui na classe do Cientista, a gente não consegue, porque a gente não é Cientista. A gente pegou a classe do Labor e a classe do Farmer. A do Labor para poder fazer a ferramenta, e a do Farmer para poder plantar o tomate, para poder fazer a tinta, para poder fazer outras classes. E agora nós ficamos presos nisso aqui, que seria a Raiz Ciência. Mas tem uma solução para isso aqui. A solução... Se eu não me engano, eu botei aqui. A solução é isso aqui ó gente. Eu guardei, não estudei, eu achei. E não estudei, para vocês verem qualquer. Vocês viram que está tudo preto lá né. Olha aqui, o nome do livro. Isso aqui é encontrado em livraria. Gente, são quatro livros desses aqui, que você vai ter que ler, para liberar as quatro munição ó. Learn to craft or amor. Vamos botar na mão. Vão ser quatro. Se não me engano, isso aqui vai liberar a primeira. Mas nós vamos dar mais três livros desse. We skill in road week as gore level 1. Vamos dar uma olhadinha aqui, se funcionou. Ó, está fechada ainda. Ó, a ciência aqui está fechada para nós. Mas vamos ver a munição aqui. Olha aqui, o shell. Está vendo? Liberou a shotgun shell para nós. Olha aqui ó. Está o martelinho aqui, tá? Vocês viram que antes estava escuro, agora está claro. Eu deixei para fazer junto, para poder mostrar aqui. Então, ou você libera, ou você é da classe cientista, que você libera, e é a ciência, que você vai liberar a primeira munição, né, aqui. Ou você lê aquele livro, gente. Vamos ver se a da 9mm liberou aqui também. A 9mm liberou. Vamos ver a de 762. Ó, a de 762 não liberou ainda, está vendo? Ó, o martelinho está preto. Então, provavelmente é no próximo livro. Com esse livro, a gente pode fazer a de shotgun e a de 9mm. Vocês entenderam? Viu bem o livro? Qualquer coisa? Voltem o vídeo e vejam esse livro. Se vê no trade esse livrezinho rosinha aí, comprem ele, que ele é muito importante, ok? Muito bem. Agora, aonde que se faz o negócio de 9mm, gente? Vamos ver aqui, ó. Shotgun. Tá, nós já temos liberado, mas não diz a mesa, ó. Ah, pode ser grafitado. Vamos ver se libera aqui, gente, mas não é dentro da Urquibanch. Quer ver? Ó, quer ver que não vai aparecer o negocinho aqui, ó. 9mm. Ó, não tem opção, ó. Por quê? Porque está dizendo assim, ó, que nós usamos do caliper. E aonde que vai o caliper? Aqui não vai o caliper. Então, não é aqui, gente. Ok. Mas eu imagino que ela seja aqui, ó, gente, ó. Vamos liberar a Urquibanch, ó. Na Urquibanch, né? Tem a Level 1, que a gente liberou, que é essa que está aqui na frente, e tem a 2, que é a Metal Urquibanch, ok? Para mim, está liberada. Não dá mais para ver o que é preciso, gente. Mas você tem que ter. Se você não tiver liberado ali, você põe em cima do reloginho que vai aparecer o que é que é preciso para liberar. Mas, principalmente, aqui, ó. O teu Minitool tem que estar a Level 30, já, tá? Desculpa. É. Não, não é o Minitool. Desculpa. A palavra aqui que bota é tu. O teu consult... Eu vi que estava muito alto lá. Não desculpa. Como o meu consultor está tão alto? O teu consultor tem que estar a Level 30. O meu está 36, porque eu fiz bastante coisa lá no Trader. Fiz aqui em casa. Da classe também. Fiz bastante. Então, por isso... E upei de noite um dia. Fiquei upando ela. Por isso que ela está a Level 36, tá? Então, o consultor de vocês vai ter que estar a Level 30 para vocês poderem fazer essa Workbench aqui, né? Vamos liberar ela. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vamos fazer todo o esquema da munição junto com isso aqui. Não é muito fácil, gente, tá? Liberamos a Workbench, tá? Vamos ver aqui o que precisa para fazer a Workbench. Ó. Metal Workbench, ó. Ela só precisa forjar de Iron, né? Partes elétricas e madeira. Meio técnico hoje um pouquinho, né, gente? Porque os modos são bastante complexos, gente. Então, vocês sabem o que vocês jogam aí. Ah, eu não queria ficar sobrando. Um, dois, três, quatro, cinco. É só 20, né? Então, vamos botar aqui. Beleza. Vamos ver aqui se dá para fazer na mão. Metal Workbench, ó. Vamos grafitar e vamos ver se ali dentro nós temos um Caliper também. Tem? Eu comprei Caliper? Eu já comprei porque eu sabia que eu ia precisar, sabe? Ah, onde é que está a coisa do modo construção? E eu... Ah, tem esse troço que eu ganhei da minha classe e nunca usei, né? Nem testei ela se é boa, né? Tá, depois eu testo. Ué! Onde é que está o meu Caliper, cara? Ah, tá... Gente, eu olhei aqui dentro. Como é que eu olhei e não vi isso aqui, cara? Será que eu abri eu abri a debaixo? Ah, de repente eu abri a debaixo. Ok. Muito bem. Três minutos. Vamos aguardar. Depois nós vamos minerar também os itens que são necessários, tá, gente? Enquanto isso, vamos ver o negócio de fazer pólvora, gente, que é a Chemester, tá? Eu digitei aqui Station, né? A Chemester Station. Ela está me dizendo que eu tenho que ter ciência. o Vapongraft que é o level 2, Tool Grafton que é o level 3 e ciência level... Ciência Grafton é aqui. Mas eu só tenho dois pontos. Peraí. O meu Vapongraft só está o level 1. Vamos botar o meu Vapongraft que é o level 2. Ok. Vamos ver a Chemester de novo aqui. Chemester Station. Tá, o Vapongraft eu botei level 2. O Ciência Graft. Vamos ver. Quando fica pronta a gente olha isso aqui. Ciência Graft. Aqui tem que estar level 2. Eu não tenho ponto, ó. Mas eu vou botar um ponto aqui já. Ó. Eu vou precisar mais um ponto. Botei errado. Não. Eu vou precisar mais um ponto em Ciência Grafton, né? Pra poder fazer a minha Chemester, gente. Ó. Eu preciso mais um ponto em Ciência Grafton. O meu Tool Grafton já está... Tool Grafton está 2 de 5, ó. Ok. Então eu preciso botar um ponto em Ciência. Nós precisamos mais um ponto. De repente a gente passa hoje de dia aqui e eu consigo fazer a minha Chemester pra gente poder fazer a pólvora. Por enquanto a gente está só vendo hoje como que faz pra fazer o maquinário, gente, tá? Como é que faz pra fazer a pólvora. Amanhã começa a produção mesmo. Porque hoje de noite eu cavando eu consigo esse ponto. Aí o pessoal põe, por que tu não põe ponto aqui? Viu como faz falta o ponto, gente? Né? Eu podia fazer a Chemester. É, isso joga fora a bagaça que é 100% profissional jogar fora pra... Vamos botar virado, botar aqui a mesinha. Tá. Aqui dentro vai... Precisa também... Ah, isso aqui é... Isso aqui tem no trader pra vender também. Gente, isso aqui, ó... Né? Essa Advanced Ford nós vamos ter que tentar liberar rapidamente porque é ela que queima os metal pra gente fazer as cápsulas e outras coisas. Nós vamos precisar fazer umas 4 ou 5 dessa aqui, ó. Vamos ver aqui a Ford. Nós estamos vendo juntos os queimam aqui pra não se perder. Ford. Ó. Hummer e Ford, né? Ford Red. Não quero... Aqui, o que que ela vai precisar? Player Level 50. Então nem sonha que tu não vai conseguir fazer a adversidade de Ford antes do Level 50. Tá escrito aí. Level 50. Ah, já está avaliado para Label Class. Por que que eu não consigo comprar? Peraí. Peraí. do Label Class. Diz que libera antes. Estava escrito aí nós chamamos Lager. Label, quer dizer... Que Lager o quê, cara? Metal Oxxo. Peraí. Tá aqui, mas não está liberado. Não tem que ver porque que não está liberando isso aqui ainda, tá? É, provavelmente eu não vou conseguir fazer ela antes do Level 50. também. Isso aqui que está pegando, entendeu? Isso aqui. Ah, vou olhar. Mas aqui está dizendo a Forja não está liberada aqui para mim, mas eu consegui fazer a Forja, gente. Porque eu vejo que a Forja aqui está liberada, ó. Ai. A Big Forja também está liberada para mim. Só Advanced Forja. Eu acho que é realmente só no Level 50, hein. Bem, gente. O que deu para mim ver é o seguinte. Que mesmo eu sendo da classe Labor, né? Para mim liberar a Advanced Forge eu tenho que ter o livro, o Master para mim... Porque assim, ó. Aqui tem a questão dos pontos também, né? Deixa eu clicar na minha classe aqui que é do Labor. Eu não li o livro do Master. Se eu não me engano eu só li o livro... Eu teve um livro que eu li que é o do Mecânico se não me engano, gente. Você pode ver que ele está zero um zero vermelho aqui mas tem um ponto se a gente li o livro do Mecânico. Eu preciso achar o livro do Master. Eu posso botar ponto aqui, ó, gente. Mas se você olhar é cinco pontos mais cinco pontos aqui são dez pontos que eu vou gastar. E se eu estudar se eu pegar o livro aquele livro vermelho me economiza trinta pontos aqui, gente. nessa minha caminhada dos pontos. Então eu preciso achar o livro vermelho do Master do Master do Larbor e vou precisar botar um ponto lá em Ciência ainda pra fazer a Chemester, ok? Mas tem uma outra coisa que você pode fazer no começo aí. Hoje a gente está falando sobre munição vamos tentar mostrar o máximo possível aí, né, gente? Aqui, ó, tem o Mortar, gente, ó. Ó, o Mortar e Peste Ford Ah... Tá aqui porque não tá indo peraí acho que tá faltando madeira só Vamos graficar um Mortar e eu vou ali pegar um negocinho pra nós fazer polvo. Vamos pegar umas... A gente cavou... Opa, agora ficou fraca a luz. A gente cavou algumas coisinhas aqui, né? Nós vamos pegar hoje carvão e nitrato juntos, tá? Ah, tem até mais coisinha aqui. Ok. Vou pegar isso aqui. Deixa eu ver da munição aqui eu vou pegar o papel. Ok. Eu tenho 19 pólvora aqui, tudo bem. Então vamos aqui vamos pegar o nosso Mortar já que eu quero explicar o negócio da pólvora, tá, gente? Aqui no... da Arkenes é muito fácil fazer a munição e ela rende bem, tá? Vamos botar o Mortar aqui no chão por enquanto vamos botar aqui nesse cantinho mesmo Tá. Ó A Gunpulver já tá liberada. Aqui, ó se vocês olhar aqui o Gunpulver ela pede um por um. Ah, vocês podem falar Ah, mas é bom um por um, né? Claro que uma pólvora vai fazer aqui, ó eu tenho 841 coisas já vai sair 841 pólvora aqui, porque eu tinha 841 carvão, certo? Só que acontece o seguinte, gente quando nós fizermos a Chemester aqui no Dark como a gente precisa de muita munição com um você faz dois na Chemester então nós vamos liberar a Chemester e nós vamos por exemplo pegar 5 mil carvão e 5 mil nitrado nós vamos fazer 10 mil pólvora mas como você não tem aqui no começo a Chemester você pode fazer no Mortar é um por um no Vanilla no na Chemester é um por um se você fizer fora precisa dois aqui é um por um no Mortar e na Chemester você consegue fazer duas com uma ok? tá vamos pegar aqui uma pólvora só vou mostrar como é que faz os cartuchos depois nós vamos buscar a bala esse chumbo aqui você pode fazer aqui dentro eu não sei se consegue fazer bullet chip também consegue fazer bullet chip aqui mas nós vamos usar isso aqui na Advance Forge depois eu vou mostrar um segredinho que tem pra você mas bem pra frente pra não estragar muito o jogo vocês que precisam de bastante munição vamos fazer o bookshot aqui pra nós poder fazer umas balinhas de só tem mais chumbo aqui não tem vou botar aqui umas balinhas de shotgun pra nós só pra mostrar que a gente vai construir vai fazer que esse material que a gente fez hoje aqui estando no level 26 a gente já vai começar a produzir peguei 12 peguei o papel estou com a pólvora e vou vir aqui na coisa vou digitar o shell aqui a gente liberou todos e pronto gente então nós liberamos a munição de 12 ok pode ver que a gente então aqui está fabricando nós só vamos atrás dos recursos vou mostrar hoje como é que pega esses recursos no vídeo bem facilzinho mas o importante é saber liberar saber qual é a classe que precisa qual é o livro que tem que encontrar e o que faz pra fazer a pólvora que pode fazer aqui mais fácil se você não tem a outra pra você já começar a produzir a sua munição de 12 gente pronto a gente está com a nossa picaretinha aqui será que eu largo essas porcarias aqui vou largar essas porcarias aqui gente né antes de largar isso aqui aqui dentro começa a largar errado né deixa eu largar meus papel dentro da munição aqui e nós vamos minerar primeira coisa que a gente vai minerar gente é o nitrato aqui ó nitrato tem aqui do lado na área queimada tá eu vou fazer só um pouquinho junto depois o resto eu vou fazer sozinho mas eu vou pegar ali vocês vão ver que esses dias eu já tinha mostrado né um pouco o que eu tiro da mão aqui pelo amor de deus temos aqui a nossa shottinga né eu não tenho coragem de tirar nada aqui esse arco aí que o arco eu só uso em último caso né não 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 vem cá fiota vem fiota não não vai embora não foge papai vem guria mas já que desgraçada foi sozinha eu não estou fazendo nada minhas mãos estão aqui e a bicicleta e os dois no automático gente ai eu morro e não vejo tudo nesse mundo louco para quebrar a perna a bicicleta se mandou gente que a fé deu-se arrombou-se vai aqui tá já estamos aqui na nossa área ai vai começar a chover aqui já damos de cara com uma pedra de nitrato aqui ó tá vamos pegar nitratinho vamos ficar de olho se não vem nenhum nenhum aerobúnus incomodado nós não ficamos com nenhum nitrato na mão né tá só para vocês verem quanto é que rende eu não tenho mais ponto para botar em lugar nenhum mas o rendimento quando nós tiver um negócio de titânio gente eu acho que aqui eu já vou pegar uma pedrinha dessa aqui que tá fora tá mas eu o negócio da minha abundância ali não tá grande ainda né deixa eu ver um barulho muito estranho aquele gordo peidando lá no fundo e eu vou pegar mais claro agora né não vou ficar minerando o tempo inteiro com vocês mas olha aqui eu peguei 1200 nitrato sendo com o meu 69 aqui não tá alto gente ó mas eu já botei 3 pontos ó tá vendo aqui eu poderia ter pegado 80% tô pegando 60 só então eu já botei ponto em 69 porque eu ando minerando de noite por isso que eu tô com bastante minério ali tá mas mesmo assim eu peguei 1225 vai dar pra fazer 1225 polvora gente uma pedra dessa aqui então se você tirar o dia gostaram do meu casaquinho vermelho se você tirar o dia pra você andar aqui nessa área aqui nessa área destruída e não é difícil encontrar essas pedras que você encontra muito facilmente tá só tem que cortar esses esses gordo peidão aí sabe a imagem também não é muito boa ó aqui já tem outra gente ó as vezes se encontra 4 ou 5 pedras ó lá no fundo estão vendo lá no fundo sendo o capacete lá ó uma duas três lá atrás da árvore tô vendo mais 4 pedras de nitrato bom eu vou pegar essa aqui e nós vamos pegar também o carvão gente tá e o chumbo que são todas as coisas que você precisa nós vamos pegar nesse vídeo aqui eu vou pegar duas pedrinhas de cada um pra pegar pra mostrar a quantidade sabe ó passei meu level o que que nós ia botar em ciência lá né peraí deixa eu ver aqui que era em ciência a grafite eu acho né vamos ver a chemistre aqui ó chemistre grafite 2 ou grafite 3 ah não tá liberada por quê depois eu tenho que ver o que que faltou aqui tá ciência grafite 2 eu botei aqui né ciência grafite 2 ok de repente é porque eu não tenho ponto mesmo tá tá zero ponto opa tá vamos pegar esse aqui hoje é sobre munição gente então a gente tem que deixar certinho onde é que pega como é que faz né e onde é que põe ponto pra pegar bastante onde põe ponto pra liberar pra liberar porque ninguém vai conseguir se liberar sem fazer pó gente vocês sabem que eu fazia pólvora de verdade eu já falei pra vocês né eu sei fazer pólvora de verdade quando eu era pequeno eu fazia gente pra caçar com as minhas minhas espingardas tá vamos ir lá vamos ir lá pro deserto então a gente vai passar pela área verde já vamos pegar o chumbo tá ok vambora deixa eu ver quantas a gente pegou aqui 2450 2450 mais duas pedras já ia dar 5 mil mas eu vou vir pegar depois umas 10 pedras aqui tá gente porque o dia vai ser longo hoje ainda que aqui é perto de casa então quando eu passar aqui vou pegar mais umas 4, 5 pedras aqui vou fazer vou fazer ali no mínimo 5 mil a outra coisa que eu queria falar pra vocês é isso aqui a gente tem que ficar de olho quando aparecer no trader essa combate a gente tá liberado pra fazer a combate shot se nós achar o receiver aqui tudo bem mas nós não temos a leite pra fazer a gente pode montar lá na mão mas se nós achar uma parte dessa combate shot que nós temos que pegar ou se aparecer no trader nós temos que comprar que ela é muito melhor que a shot ela atira muito mais rápido que a shot vamos ver esse gelo aqui tá nós vamos nós estamos aqui tá beleza vamos lá pegar esse carvão e esse chumbo que a gente quer pegar tá vendo um negócio branco sozinho aqui no meio do nada achei que era gelo por que tem esse troço branco aqui ao redor dessa dessa casa olha uma casa bacana tá não quero me perder tempo aqui vambora será que atropelo a vaca se eu parar pra matar quanta é vaca no caminho eu já não vou chegar a ninguém em lugar nenhum olha o monastério gente ah nós vamos ter que invadir vamos ter que matar essas freiras cara mas hoje é o dia da munição vamos se concentrar uma coisa de cada uma senão não vão conseguir sobreviver direito vamos lá pegar eu já mostrei mas eu quero mostrar no vídeo de hoje pra ficar um vídeo completo tá vambora tá vamos tentar pegar pra ver se a gente acha os carvão gente por enquanto ali tá vendo uma bolinha lá embaixo o carvão eu vou ter que levar 5 mil eu quero levar 5 mil carvão tá se começam assim que eu não tenho picareta não tenho nada dá pra fazer 2.500 balas de shot pra mim é bastante sabe agora no começo e é dessa vez eu nunca uso direito o martelão dessa vez eu quero usar tá bom agora eu vou pegar alguma coisinha em off aqui eu vou pegar uma pedra só pra vocês mostrar quanto que pega né eu vou pegar o carvão em off pra nós poder ir embora e pra nós ir lá pegar o chumbo gente que é na neve tá aqui pertinho tem neve se não me engano aqui ó até passei pela neve achei achei muito muito veloz no momento sobrevivente não é tão veloz deve ser um bandido quando eu mato esses bandidos alguma coisa marca aqui tá player kill também se você quiser fazer sua conquista na sting isso aí conta hein ok muito bem mil duzentos e vinte e cinco deixa eu pegar meu carvãozinho agora aqui pra nós completar eu quero pegar cinco mil carvão nossa tinha até uma cobra atrás de mim vamos voltar pro ó cobre um robô ali vamos voltar pro gelo aqui só pra mostrar o chumbo esses vídeos eu tô fazendo vídeo de cinquenta minutos né eu sei que muita gente gosta mas é muito pesado entendeu podia dividir dividir teria mais conteúdo podia ter feito três vídeos daquele gente sabe mas eu às vezes entro na história e eu quero dar um fim nela bom eu não preciso me desculpar vocês me entendem né tá todas essas bolas que você encontrar claro que dá no subsolo aqui embaixo no subsolo vai dar o comum que seria dele aqui que seria o nitrato né gente mas a gente veio aqui porque na área gelada tá o chumbo ó ah eu não mostrei quanto carvão peguei né ó peguei sete mil carvão vai tipo inferno demônio quinta doze nós vamos conseguir matar bem mais gente esse zumbi aqui apesar de que eu queria mesmo vai ficar mais tranquilo quando nós tivermos um bate shot que ali vai ser mais fácil ainda tá nossa esse bicho vinha me seguindo ali vamos seguir no chumbinho que são os três elementos ó vocês viram que não é difícil quebrar hein é que a minha picareta tá ruim ainda não tá boa a minha picareta ela não tem todos a teste gente quando vocês tiverem a alger de titânio assim vocês vão farmar uma vez vocês nunca mais vão precisar farmar na vida aqui no no darkness ok tá aqui nós vamos pegar o chumbo eu vou pegar mais chumbo tem um 1700 só de 1700 não 1071 peguei eu vou pegar carvão antes de ir pra cá vou pegar nitrato antes de ir pra casa uns 6.000 nitrato e vou pegar aqui uns 5.000 chumbo bom gente eu acho que deu pra entender aí como é que faz a munição como é que libera a munição e aonde que pega o material pra fazer a munição vocês viram que dá pra fazer o mortar deu pra entender direitinho vocês gostaram gente do videozinho então é isso gente esse aqui foi mais um videozinho de 7 days to die espero que vocês tenham gostado ele vai ficando por aqui até mais valeu